Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam na paz. Olha o lugar lindo que eu estou, meus amigos. A beira do rio São Francisco. Olha que coisa mais linda. Olha aqui atrás. Os barquinhos, as... Aqui embaixo aqui, ó. As canoas. Olha que coisa mais linda, meus amigos. E está fazendo só um registro. Mostrando para vocês aqui. Que hoje eu estou passeando aqui. Muito bom, gente. Muito lindo. Olha aqui, gente. Vou virar. Vou virar a cama para vocês verem. Olha isso, meus amigos. Olha isso aqui. Essa aqui, meu povo, era antigamente essa aqui na frente. Esse monte de ferro é a balsa. Antigamente, atravessava nela, na balsa. Atravessava aqui, ó. O Velho Chico. Nessa aqui, bem do outro lado ali, ó. Lá perto da casa antena, olha lá, ó. Aí, para atravessar o Velho Chico, era somente através da balsa, né? Que é essa aqui. Que está desativada. Acabou, gente. Acabou tudo. Só fazendo um registro para vocês mesmos. Aqui já foi. Parece que estão desmontando ela toda. Acho que está. Desmontando tudo. Não tem mais nada, né, gente? Acabou. Foi no passado. Isso aqui é um registro do passado. Né? Que ainda está aqui, permanecendo. Aqui ainda. E eu mostrando para vocês aqui. Acho que o nome dessa balsa, acho que era Santa Luzia. Se não me engano. Acho que já tiraram a plaquinha. Tirou, tirou tudo. Já foi. Teve um ano que eu vim aqui, que ainda tinha o registro ainda, assim. Acho que é Santa Luzia mesmo. Ela é bem grande. Grande. Aí atravessava os caminhões, ônibus, carro, pessoas. Essa Santa Luzia lá, o registro, ó. Está aqui, ó. Mostrando para vocês. Ah. Pirapora. Só que aqui não é Pirapora. Aqui é Pedras de Maria da Cruz, Caltá. O descanso dela acabou que foi bem aqui, nessa cidade. Ó. Isso aqui foi o descanso eterno dela, para sempre. Acabou. E as margens do Velho Chico. O Velho Chico está passando aqui, ó. Tranquilão. Como sempre, toda vida. Olha que coisa mais linda, meu povo. Não é bonito? Linda demais. Aí, meus amigos, olha o tanto dia de canoa. Lindo o Velho Chico. Com a ponte lá embaixo. Olha que maravilha. Cheio de canoa. Ó, meus amigos. Vou mostrar para vocês. É o registro. Um pouquinho, gente, do registro. Barco passando. Canoa, né? Canoa passando. E é isso aí, meus amigos. É a vida do sertanejo. Povo lindo e abençoado. Velho Chico. Lindo demais. Muito bonito. Olha isso aqui, meu povo. Olha que coisa mais linda. É tão bonito, né, gente? Olha isso, meus amigos. Que coisa mais linda isso aqui, meus amigos. Aqui, de pertinho, olha. Filmando para vocês aqui. A ponte, gente, aqui, olha. Que lindo. Olha o caminhão passando lá em cima. Olha o caminhão. Maravilha. Só fazendo esse registro para vocês. Coisa maravilhosa. E eu estou aqui, gente, ó. Pertinho das canoas. Olha que maravilha. Olha isso aqui. Que coisa mais linda, gente. Gente, eu acho lindo, né? Aí, ó. Olha o velho Chico. Aqui do ladinho. Muito lindo, muito lindo. Olha o caminhão, gente. Lá na... Passando, atravessando. Atravessando o velho Chico. Estou despedindo de vocês, meus amigos. Estou tão feliz estar aqui, gente. Olha que beço isso aqui. Aqui as margens do velho Chico. Pai de muito sertanejo. Gente, meu muito obrigado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar seu joinha. Fazer seu comentário. Se você tem saudade. Se você conhece o velho Chico. Nós estamos na cidadezinha pequenininha chamada Pedras de Maria da Cruz. Onde eu estou fazendo esse registro. Fiz o registro do descanso da balsa. Né? E agradecendo a cada um de vocês, meus amigos. Quem está chegando, os visitantes. Quem já está os meus inscritos. Meu muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. Só agradecer. Obrigado, amigos. Fiquem com todos na paz.